Chegou grandes novidades do servidor teste do Honor of Kings e no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo e muito mais sobre essas novidades eu sou o Vitor do canal utilizando e bora lá para mais um vídeo e olha só a galera interface de usuário do Honor of Kings foi atualizada para quem jogava o novo ao ver vai perceber que tem grandes semelhanças nessa interface tá não só nessa interface mas a gente já tem uma situação do Arena of Valor dentro do Honor of Kings sim mas primeiramente vamos nos conter aqui beleza temos a mudança nessa interface que tá mais bonitinha vocês podem ver aqui comendo da ranqueada tá mais bonito tá esse menu principal tá muito bonito também temos uma nova interface do do Honor Pass sim deram uma recachotada aqui bem bonitinha tá bem legal finalmente ela tá bem básico agora tá uma interface bem mais bonita nesse menu do Honor Pass da Season 3 tá são três porque o terceiro Honor Pass não porque a terceira temporada beleza também temos mudança nos modos de game tá se eu vim aqui nos modos mudou essa interface bem legal bem interessante agora tá mais intuitivo tá tá separando por tipos de modos tipos de jogos e também a parte de ajuda aqui que é a parte do treinamento beleza também temos a nova interface da build que a área de preparação vocês podem ver que tem abre aqui no outro menuzinho não tem essa parte aqui de preparação que tá a mesma mas também se eu clicar aqui nessa parte na verdade para a parte de personalizar que eu falei fiquei agora nessa parte de de preparação mudou muito mais e tá bem mais bonitinho tá bem mais bonitinho se eu vier aqui no menu a gente tem uma imagenzinha da Hello Kitty sim a gente vai ter agora esses banners dentro do menu não me engano também chegou a borda tá chegou a borda da Hello Kitty nesse servidor de teste do Kappa beleza borda de avatar doce é borda de avatar romance temos algumas bordinhas aqui diferenciadas bem legais nesse servidor teste além disso e E além disso também chegou mais coisas aqui da Hello Kitty tá o desafios da Hello Kitty tem que jogar algumas partidinhas para você ganhar algumas coisas como cultura de tudo é viagem de balão e banho refrescante tá além disso pode ver esses mausitos aqui interessantes gold e fragmentos de arcanas depois me chamam de doido tá olha o que que tá aqui isso daqui é o selo de rei tá é que esse selo aqui é um selo do arena a falar no meu não tá aparecendo mas o nosso querido oásis do ganha apostou para a gente tá vou mostrar aqui para os tuís eu não tô ficando maluco chat e tá aqui sobrepostou quase dar e apostou aqui aqui é ao ver isto não sei se foi um erro mas estava dentro do game tá até falar uma versão aqui ó e a 10.1.1 a minha versão é uma atrás dele né a minha versão é 9.10 não por isso que o dele tá assim tá bom mas é mais uma indicativa daquilo que eu venho falando há muito tempo entre o ao ver e o homem aqui dessa vez no nosso servidor beleza no nosso servidor então seguindo aqui nas novidades tem também algumas mudanças bem interessante está como eu posso vincular que eu só vim aqui de vincos tá eu posso vincular aqui com o número eu posso vincular com o zipzop e conseguir ganhar uma skin tá para conseguir ter uma conta mais mais segura beleza é algo bem interessante aqui dentro do o capo além disso eu também a gente tem também eu vou até mostrar isso aqui gente que eu tenho aqui para não precisar de ninguém a gente tem algumas coisinhas interessantes tá como o essa mudança aqui tá consegue selecionar alguma dessas skins a gente para conseguir completar essas coisas mudanças no minimap também no minimap também mais intuitivo para mim não mudou tanto mas também mais intuitivo zinho ok e também temos aqui ó mais detalhado esse minimap para vocês chegou essas novidades bem interessante aqui para o nosso jogo finalmente estamos tendo mais informações gostei das mudanças na interface foi realmente bem legal olha como que tem esse menuzinho aqui da hello kit bem bonitinho nessa nova atualização que chegou no servidor teste do honor of kings e se você já sabe caso você goste de conteúdo da morose aqui para o canal porque a gente está trazendo algumas mulheres bem que eu sei que vocês no mundo do honor of kings mas esse foi o vídeo espero que você tenha gostado se você gostou deixa o like caso você não tenha deixado se inscreva no canal caso não for inscrito valeu falou e eu fui tchau oi 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 A CIDADE NO BRASIL